Olá, seja bem-vindo ao Planeta dos Votes. Deixe-me apresentar. Meu nome é Nilson Ribeiro, locutor. Vou fazer algumas demonstrações do meu trabalho aqui. Vinheta 1. Essa você só ouve aqui na Noite do Flashback. A original ponto com. Acesse Noite do Flashback. A original ponto com. Almoçando ponto com. A original. Noite do Flashback. A original ponto com. A sua, a nossa rádio. A festa mais esperada chegou. Aniversário do Votes. Essas locuções e muito mais. Você encontra aqui no Estúdio Votes. É só entrar em contato com nosso amigo Nélio Votes. Pelo WhatsApp 091-991713427. Ou pelo e-mail néliovolts.gmail.com. Seja bem-vindo ao Planeta dos Votes. Escolhe o Votes.